Olá, meus queridos! Olá, meus queridos! Olá! Olá, meus queridos! Olá, meus queridos! Olha só! Olá, meus queridos! Spoiler do jogo de hoje! Qual vai ser o jogo? O que vamos jogar hoje? Mario! Mario! Super Mario All Stars e Super Mario World! Isso, mas hoje a gente vai escolher um dos jogos do Super Mario All Stars, que no caso a gente já jogou o primeiro, né? A gente já jogou aquele, o Super Mario 1, né? Então, dessa vez a gente vai jogar o Super Mario... Como chama, Eric? Isso aqui, ó! Super Mario The Lost Level! Isso! O que está escrito aqui embaixo? Universal The USA! Unreleased in the USA! Significa que nunca foi lançado nos Estados Unidos! Esse jogo era exclusivo do Japão! Super Mario All Stars The Lost Level! Vamos lá? O que é The Lost Level? O que é The Lost? Perde! Perdido, né? Então seria o nível perdido! O que acontece? Qual a história desse jogo aqui? O jogo mais lindo! O jogo mais lindo! Esse jogo, eles lançaram no Japão... Ai! Mas o jogo era muito... Papai! Esse aqui tem a cabeça... A cabeça de cavelinha não pode pegar! Não pode pegar! O que acontece? Deixa eu explicar a história desse jogo aí pra vocês! Esse jogo foi lançado no Japão como Super Mario 2! Certo? Só que o que aconteceu? Uh! Estrela! Estrela! Fica em... Como o jogo era muito... Ele era muito parecido com Mario 1... Ah! Tama Invencível! Como ele era muito parecido com Mario 1... O que acontece? Eles não quiseram lançar no Estados Unidos... Pronta a carnívoro não pode? Pronta a carnívoro não pode! Eles não quiseram lançar esse jogo nos Estados Unidos... Porque além de ser muito difícil... Ele era muito parecido com o Mario 1 normal... Então o que acontece? Nos Estados Unidos pegaram um outro jogo... E mudaram o gráfico dele pro Mario e pros outros personagens do Mario... E aí é o Mario que a gente conhece... O Mario 2 que a gente conhece, né? Que foi lançado no Ocidente, nos Estados Unidos... E esse Mario ficou restrito... Esse que estamos jogando agora ficou restrito ao Japão... Entenderam? Ele só existiu no Japão... E é um jogo muito mais difícil... E no Brasil? No Brasil depois lançou... O que aconteceu? Depois dessa versão do Super Mario All Stars... Que eram todos os jogos do Mario até então, né? Para o Super Nintendo... Eles fizeram a versão remasterizada... Deste Mario que estamos vendo aqui... Que é com gráficos melhores, né? Obviamente... Com Parallax no background... O primeiro... O primeiro vídeo do Cosmogame foi esse... Ah, bem lembrado, Eric... O primeiro vídeo que a gente jogou no Cosmogames... Foi o Mario 1, né? Na verdade não foi esse... Esse daqui é o... É o... O Mario 2 japonês... Que é o Mario Lost Levels... Na verdade... O primeiro vídeo do Cosmogames... Foi o Super Mario 1... É... All Stars também, né? Obviamente... Prefiro o All Stars, né? Porque a gente joga o original também... Com aquele gráfico de... Nintendinho mais... Mais... Michuruca, né? Mas que é histórico, né? A Michuruca... A pessoa acha que a gente está falando mal... Não é... Na verdade... Na verdade a gente tem uma versão com o mesmo gameplay... Que roda igualzinho, né? Só que tem um gráfico melhor que a gente prefere, né? Vamos lá... Eu joguei muito pouco esse Mario aqui... Eu não joguei muito ele, não... O que vocês estão achando desse jogo? Legal! A Natália, ela... Ela foi comprar o bonequinho... Esse bonequinho do... Ela foi comprar o bonequinho do Mario, né? O Mac! E aí... É... Eu não vou fazer propaganda, né? Vocês sabem desse bonequinho... E aí ela queria o Mario, né? A Natália não conhecia o Mario... Ela queria o Mario... Aí a moça, ela falou... Ah, você quer esse daqui? Ela... Não, eu quero o Mario Verde! Não é, Natália? Não é, né? A Natália pediu o Mario Verde... Mas agora ela aprendeu... Quem que é o Mario Verde, Natália? O Luigi... Luigi... Vai, vocês vão fazer os seus comentários muito bem... Não, eu quero o Mario Verde! Quem que é o Mario Verde? Luigi! Isso, olha! Luigi! Nossa, que difícil! Por quê? Olha! Por que que isso é difícil? Olha aqui, tem uma Lula voando... A Lula? Não pode encastar? Eu acho que não, né? Eu acho que não podemos nem pisar na Lula... Não vou tentar pisar nela, não... Ui! Será que a gente tenta pisar na Lula, não? Não vou tentar... Não! Vamos arriscar, não! Esse jogo é muito difícil! É muito! É tipo... Provavelmente é um jogo... Tem cogumelinho! Calma aí, calma! Calma! Eu vou tentar pegar no ar esse cogumelinho! Ui! Não deu! Perdemos! 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 É a vida! É a vida! Vamos dar um livro! Se pegamos o cogumelinho, ficamos maior! Ficamos super Mario, né? Eu também fico maior! Se eu come o cogumelo! Ah, é verdade! Bem... Ui! Bem observado, Eric! Quando... Quando come o cogumelo... A gente fica maior, né? Ui! Mas... Não dá pra pular alto! Não dá! Então não vamos pegar o cogumelo! Não vamos pegar o cogumelo! Acho que a minha ideia é melhor, Eric! Vamos ficar sem pegar esse cogumelo! Ui! Meus queridos! Esse jogo é difícil! Aviso que esse jogo é difícil! Não podemos pular nessa parte! Ah, eu ia tentar pular pra cima, mas não deu tempo! Vamos lá! E eu tô com esse desafio maior aqui, com as duas... A criançada aqui no colo! Que é um desafio maior, né? Ui! Uuuh! Conseguimos! Agora o castelo de quem? Que é o castelo agora? Boss! Isso! Como chama o boss? Bowser! Bowser! Exatamente! O último Bowser é esse! Ah, o que tá na linha de cima? Uhum! O que vocês estão achando do jogo? Legal! Então vamos enfrentar... Esse é o Bowser! Esse é o Bowser! Vamos enfrentar o Bowser agora! Eu não queria! Você tem um pouco de medo? Uhum! Ui! Uuuh! Que ruim! Uuuh! Que ruim! Muito ruim! Muito ruim! Vamos com calma! Vamos com calma! Ó! Provavelmente a gente vai passar vergonha nesse vídeo aqui, viu? Esse vídeo vai servir pra gente passar vergonha, né pessoal? Será que meu cogumelhinho? Uuuh! Bom! Eu também conseguimos! Ah, conseguimos! Bom, hein? Foi bom? Sim! Muito bom! Muito bom! Só que agora vai chegar o Bowser aqui, meus amigos! E vocês vão ver o que vai acontecer! Ele vai cospir fogo! Olha lá, olha lá o que ele tá fazendo! Cospindo fogo! Essas pratas são difíceis! Ai, perdemos! Ai, não! Vamos lá, vamos lá! Você tá vendo o quadro do Bowser lá no background? Aham! Ai, meu Deus! Esse é o Bowser! Uh! Uh! Aê! E ganhamos! Olha lá, quem é que tá aí? Princesinha! Será que é a princesinha? Ih, o que que ela quer escrever? Toad! O que que ela quer escrever? Ler, Ler? Toad! Ler! Thank you, Mario! Bota a princesa... E bota a castle! Aê, muito bom! E é isso aí! E a gente queria mostrar só o mundo 1 do jogo! Quer jogar mais um pouquinho? Sim! Vamos jogar mais um pouquinho então! O objetivo do gameplay a gente cumpriu! A nossa missão a gente cumpriu! Que ela mostrou o mundo 1! Vocês viram que não apareceu nenhuma planta de fogo ainda, né? Aquela planta que o Mario soltou o Hadouken! O que que é Hadouken? Hadouken é aquele tirinho de fogo dele! Vocês viram que o Eric não conhece o Street Fighter, né? Uhum! Vocês percebem que o Eric não é especialista em Street Fighter! Vamos lá! Uh! Olha que bem sacado! Eles fizeram isso, aí a pessoa se empolga e sai correndo com a estrela! E aí cai no buraco! É o que não podemos fazer! Bom, vamos todas as vidas então, vai! Ainda não vai durar muito aqui, mas é a vida! Vocês acham que a gente vai durar muito? Sim! Não podemos pegar na estrelinha agora! Sabemos que tem a estrelinha! Na estrelinha não tá aqui, tá vendo? Não, tá no outro! No qual? Tá aqui, ó! Só que agora a gente vai com calma, gente! Pode pegar! Só que a gente vai com calma! Olha lá! Ui! Que difícil! Ai! Os pulos são pulos muito... E é meu trampolê! Cadê o Mário? Uh! O que aconteceu? Vocês viram isso? Uhum! Que absurdo! 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 Eu fui tão, tão, tão rápido! Será que a gente consegue entrar aqui? Tem alguma coisa aqui escondida? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Gostaram? Uhum! O que a gente vai? Pé de feijão! Pé de feijão! Bônus! 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 Ixi! Tão que descer! Olha só que bem sacado! Tá vendo? Esse jogo eles pegaram, eles fizeram uma dificuldade muito mais ampliada! Aqui vamos por baixo, sobe de novo! Aqui pelo menos a gente ganhou uma vidinha? Vocês acham? Não! Isso aqui não ganhamos, né? Vamos continuar aqui! Uhum! Olha aí que sacanagem! E que? Que caí, né? Não é sacanagem, né? É o caminho natural das coisas, né? Caí! Ó! Isso é a novidade desse Mário 2 aí! Que é esse cogumelo envenenado! Vocês sabiam? Que não são todos os cogumelos que a gente pode comer, né? Nossa, é muito alto que vai esse negócio! Ui! Vamos arriscar! Vamos arriscar! Vamos arriscar! Olha! Deu certo! Vocês viram? Por quê? A gente deu um pulão gigantesco! Descumel! Enorme! Descumel! Enorme! Descumel! Ui! Ui! Ai que bom! Enorme! Descumel! É maior que desinho! Esse é o castelo do Boss! Não é o castelo do Boss ainda! Esse é um castelinho mini! Castelinho! É o castelinho mini! O castelinho mini! O que acontece é que perdemos o nosso cogumelo, né? Isso é um problema sério! Estamos enfrentando aqui! Pois perdemos! Eu não consegui entrar em cano nenhum ainda, né? Vocês perceberam isso? Sim! Não entramos em cano nenhum! Problema sério também não entrar em cano, né? Como chama aquele inimigo, Eric? Vamos ver se o Eric lembra! Uuuu! Carta! Carta! Carnívoro! Bom, morremos! É isso então, meus queridos! É isso que a gente queria mostrar, né? Não ia rodar o jogo inteiro, mas joga mesmo! É um ótimo jogo para quem gosta de desafio, porque ele é muito difícil! Espero que tenham gostado do vídeo! Joinha! Favoritem! Comentem! Se inscrevam no nosso canal! Dá tchau aí! Mário, Luíde! Tchau! Para a sua turma e a criançada! Até mais! Tchau! Tchau! It's me, Mário! Tchau! Falou, pessoal! It's me, Luíde! É isso aí! Tchau! Obrigado.